A data prevista para os jovens comparecerem em Santiago era o dia 25, porém a gente já tinha divulgado em rádio e jornais, enfim, que essa data passou para o dia 11 de fevereiro. Então os jovens que foram convocados e colocados como aptos no sistema, que estão recebendo inclusive mensagem no celular, e-mail, essa data ficou para o dia 11 de fevereiro. O que acontece? Eles têm que comparecer na prefeitura para assinar uma lista aqui conosco e a gente já dá as instruções de como vai ser o procedimento. Anos anteriores o exército buscava esses jovens aqui com ônibus e transportava esses jovens até Santiago para fazer uma seleção durante uma semana. O que vai acontecer esse ano? Esse ano o exército vai vir para a Lagoa Vermelha dia 11 para fazer essa seleção aqui em Lagoa Vermelha até por causa da pandemia, para não colocar todos os jovens juntos dentro de um ônibus e tal. Então vai ter um distanciamento social, vai ter um controle, vai ter todo um aparato de acordo com o que é exigido com relação ao Covid. Então esses jovens que têm recebido a mensagem como aptos, eles compareçam até a prefeitura, podem vir a partir das 7 horas da manhã. E aí a gente vai fazer toda a instrução e explicar para os jovens como é que vai ser esse procedimento agora dia 11. Então há necessidade desses jovens virem até a prefeitura municipal na junta de serviço militar para assinatura de documentos e receber todas as orientações. Isso mesmo Ademar, então a gente solicita que os jovens venham, a gente já está na prefeitura a partir das 7 horas da manhã. Então o jovem que trabalha, que tem algum compromisso, eles podem vir bem cedo, não vai alterar em nada o dia deles. E eles vão comparecer esse horário aí, 7 horas, 7 e meia, e a gente já consegue liberar eles em alguns minutos ali, já resolve todos. Lembrando que a prefeitura está trabalhando num único turno. Isso, a prefeitura... Das 7h às 1h da tarde. Isso, é turno único. Então a gente já procura atender todos os jovens de uma maneira bem rápida e eficaz para poder não prejudicar o jovem em trabalho, tendo em vista que é um ano complicado para todos. Então a gente já está fazendo um mutirão aí para deixar tudo em ordem e colocar esses jovens de uma maneira que eles cheguem ao dia 11. Toda a documentação esteja em dia, que eles compareçam até a prefeitura com uma pasta já com a documentação. A gente já faz as anotações necessárias, eles já assinam os documentos que precisam e a gente dá todo tipo de instrução. É bom salientar também, Adhemar, que o jovem não precisa vir com pai, com mãe, com avô, não precisa. Vem o jovem com uma pasta e os documentos. E isso aí a gente vai instruindo todos de uma maneira adequada. E até com relação a esse Covid aí é necessário que exista um controle com relação a isso. Não tem necessidade do jovem trazer pai, mãe, expor avô, porque o risco é alto. Então vamos manter o protocolo de distanciamento.